Vamos falar aqui sobre aquele sistema do PIX, para quem fez doação por PIX para o Rio Grande do Sul, doação por PIX para as cidades. Então, a partir de hoje, moradores do URS que foram atingidos pelas enchentes, só os moradores atingidos pelas enchentes, né? Aí o Poder Público tem a responsabilidade de fiscalizar e organizar tudo isso. Esses moradores devem confirmar os dados para poder receber esse auxílio, chamado auxílio reconstrução. O benefício é de R$ 5.100, será pago via PIX, é uma parcela única, tá? Vai receber uma única vez. A verificação das informações deve ser feita no site gov.br e é destinada às famílias que tiveram que sair de casa. Então, se você faz parte desse grupo, você tem de entrar no gov.br e lá vai ter essa aba para você poder colocar as suas informações, tá bom? Os dados são enviados pelas prefeituras que cadastram os desalojados e também os desabrigados no sistema do governo federal. Eu até aproveitei e abri aqui o site do gov, mas é que eu não vou conseguir agora de bate-pronto achar, porque eu até poderia mostrar para vocês, tá? Você entra lá no gov.br e coloca os seus dados. A data do pagamento depende da rapidez do envio e da confirmação dessas informações, tá bom? Quanto antes as cidades enviarem as informações e a família verificar no sistema, mais rápido o dinheiro estará na conta, dinheiro que será pago em parcela única.